Olá, meus amores do YouTube! Tudo bem com vocês? Espero que sim! E o meu cachorro tá querendo aprontar, mas a gente ignora o cachorro. Vem aqui! Bom, o vídeo de hoje é um vídeo de comprinhas. E eu sei que vocês amam comprinhas. Desculpa se a iluminação tá muito na minha cara. Deixa eu ver se eu consigo tirar um pouco. Gostaram da make? Eu acho que tá bom assim, né? Acho que tá melhor. Bom, então eu fiz uma make aí rapidinha, né? Porque na verdade eu não estava com sombra no meu olho. E a minha franja tá grande de novo. Tá me irritando. Eu não estava com sombra, mas aí eu resolvi fazer uma make aí. Dar uma esfumada com preto ou prata. Usar um batom vermelho pra aumentar os lábios. E é isso aí, pessoal. Vou mostrar pra vocês umas comprinhas que eu fiz. Meninas, é... Não tem mais vídeos de muitas comprinhas, tá? Esse ano. O que eu for trazer aqui de comprinhas vai ser coisas pequenas, né? Agora. Mas as comprinhas que eu fiz, que foi agora, né? No começo do mês de agosto. São comprinhas na loja Kaedu, Besni e C&A. Coisas lindas. Então, desde já, já peço pra vocês darem o like nesse vídeo. Se inscreverem no meu canal aqui embaixo, que eu compartilho. Cri-cri, desculpa. Vem pra cá. Bom. Então. Quem tem cachorro em casa assim, sabe? Meio do nadinho, sabe, né? O que que... Como é que é a situação. Ai, deixa meu franjo. Eu sei que essa franja me irrita, tem hora. Bom, pessoal. Então, vamos lá. É... Comprinhas também de cosméticos, tá bom? Deixa eu só ver a hora aqui. Que eu tenho umas coisas pra mim fazer. Eu não posso demorar. É... Vamos começar primeiramente por cosméticos. Eu sei que vocês adoram esse vídeo. É... Desde já, se inscrevam no... Me sigam no meu Instagram. PmarianeCristine. Sempre posto fotos. Posto novidades. Agora eu vou vir... Eu vou vir com vídeos no... IGTV, né? Que fala. É... Espero que eu esteja falando certo. A minha cabeça tão... Que às vezes... É assim. É... Então eu vou começar a gravar vídeos de... De make. Make rápidas, né? No... E postar nos stories. Vou pro IGTV também. Tá bom? Eu não esqueci. Mas primeiro vamos pra comprinhas de cosméticos. Eu comprei uma novidade que eu tava querendo muito tempo. Que são as toalhas demaquilantes da Salon Opus. A Salon Opus é uma marca de... Nossa, a sombra ficou bem pigmentada. Agora que eu tô vendo aqui. Essa sombra aqui, prata, eu usei a nova paleta. Uma das novas paletas da Luizense, a Metal Palette. Essa daqui é a prata e a... Esfumado aqui com preto, eu usei uma sombra da marca da Anitta. Que também é super pigmentada. Vale a pena esse duo de sombra da Anitta. Bom... Então... Vamos lá. Então, ó... Ele é o Demaquilante Limpa Facial Hidratação. Eu comprei na perfumaria perto da minha casa. É... Perfumaria de bairro. Uma perfumaria grande, famosa o nome. Eu não vou falar o nome da perfumaria. Porque eu não estou sendo paga pra ficar patrocinando, tá? É... Quando isso acontecer, aí eu começo a falar o nome. É... Especial para remoção de maquiagem ou prova d'água também. Com Depantenol Vitamina E. Vem sim com Instalensos Demaquilante. Apesar que não uso sempre, porque eu uso mais também quando eu faço maquiagem. Ou mais maquiagem mais elaborada, né? E tudo mais. Então, ó... Esses aqui, ó... Da Salon Opus. Essa caixinha super bonitinha, vem. Eu paguei 15 reais, vem 50 unidades, ó. Cheiro super agradável nos lenços demaquilantes da Salon Opus. É... Novidade. Nas perfumarias. E... É por isso que eu gosto de gravar na sala de costas pro meu guarda-roupa. Porque eu acho que a iluminação fica bem melhor. Mas tudo bem. Tá aqui, continua aqui. É... Então, ó... 15 reais com Depantenol Vitamina E. Bom... Eu comprei pra mim, pra usar no meu cabelo, o shampoo Pantene. Eu comprei só o shampoo, que é o água micelar. Hidrata e purifica. Purifica as raízes para um cabelo leve. Shampoo sem silicone. Esse aqui da Pantene. Tá? Ele tem o cheiro maravilhoso. Maravilhoso. E o melhor. Ele limpa o cabelo sem deixar ressecar. É o que fala aqui. É o que promete. Sabemos que os produtos da Pantene são maravilhosos, né? Pantene, me lembra aí no vídeo, tá? Quiser me chamar pra patrocinar também. Garotar propaganda e tudo mais. Né? Estou aqui. Mariane Piva está aqui. E eu preciso... Eu preciso arrumar minhas mechas do meu cabelo de novo. Tem vezes que essas mechas me irritam. Tem vezes que não. E é uma coisa, assim, muito louca. Eu cortei o meu cabelo. Eu dei uma repicada, assim, um pouco. E é uma coisa, assim... Ai. E é isso. Bom, vamos lá continuar aqui. Bom, eu comprei pra mim... É... Da Louis Ansi. O diluidor de maquiagem. Ah, o shampoo foi... Dez e alguma coisa. Eu comprei pra mim da Louis Ansi o... Recovery diluidor de maquiagem. Olha que bonitinho. Vem nessa caixinha aqui, ó. E ele é pequenininho. Mas ele é muito bom. Principalmente pra amolecer a máscara de cílios. Olha só que bonitinho. Ele é de vidro. Ó. E você abre... E você abre... Burrifa primeiro, porque ele tem o conta-gotas. E abre... E põe lá dentro, ó. Ó. Vai ser uma gota aqui. E coloca lá dentro... Da... Da máscara de cílios. E aí vai batendo, assim, ó. Pra amolecer a máscara de cílios. E aqui. Ele foi no valor de... Doze reais. Por aí, meninas. Eu acho que eu tô com a notinha aqui. Vamos ver. É... Cadê? Não tá nessa nota. Não sei. Bom, eu comprei pra mim que eu amo o Primer HD da Louis Ance. É o High Definition. Diminui a aparência de poros e linhas de expressão. Reduzindo imperfeições. Efeito mate, proteínas de arroz. Forte fixação da maquiagem, deixando a pele mais macia. Ele é ótimo também, como a minha pele... É uma pele seca. Mista. Mas ela é oleosa na testa, por causa da franja. E um pouquinho nas laterais do nariz. É... Mas ele é ótimo pra pele oleosa também. Esse Primer. Indico bastante. E ele é muito bom. Ele é muito bom esse Primer da Louis Ance. Ele foi no valor de... Aqui na nota tá. Ele foi no valor de... Cadê você? Primer. Primer, Primer... Cadê o Primer? Louis Ance Primer. Ele foi no valor de 10 reais. Da Louis Ance. Comprei também... Esse batom maravilhoso. Muito lindo a cor dele. Eu amo os batons da Anaconda. É o batom Matte Love. Ele é um rosa escuro. Um rosa queimado. Essa aqui é a cor dele. É muito bonito. Ele fica nos lábios. Nossa, é muito linda a cor dele. É super diferente. A cor desse batom. E eu amei ele. Amei, amei, amei. Usando ele, ó. Com uma jaqueta de couro preta. E só ele nos lábios, né. Sem... Só uma máscara de cílios. Às vezes é assim, é... Eu gosto de usar batom escuro, mas eu não gosto de... Fazer uma maquiagem no olho forte, né. Mas... Ele é muito lindo. Ele é o batom Matte Love. Da Anaconda. E eu amei esse batom aqui. Ele foi... Cadê o batom Anaconda? Anaconda, cadê? Foi 9,70. 9,70. Comprei pra mim esse esmalte. Muito lindo a cor dele. É o da marca Fusion. É uma marca que não é muito famosa. Mas fica naquelas gôndolas lá da perfumaria. E eu achei linda a cor dele, ó. Essa cor aqui. Eu acho lindo esse tom. E aqui fala que ele é o... Tempo de amar. Tempo de amar. É muito... Sem comentários. E é muito linda a cor. Eu amei esse esmalte. Amei, amei, amei. Ai, ai. Comprei pra mim. Como eu não gosto de carregar. A nova base da Vult. Eu vou fazer... É... Uma... Um vídeo. Tá usando essa base. É a base líquida efeito natural. Hidrata a pele. Cobertura leve. Essa aqui, ó. Já tá no Instagram deles. O lançamento dessa... Dessa base. E... A minha cor é a 03. Não tem muita descrição. Eles não colocaram a Vult. Informações aqui atrás. A minha cor é a 03. Essa cor é a mesma cor de uma base que eu tenho da Vult. De vidrinho. Né? Que tem vitamina E e tudo mais. Então, ela realmente dá uma cobertura leve. Pra quem não quer... Ela é mais pro dia a dia. Pra quem não quer... É... Coisa pesada, né? No... No rosto. E eu gostei bastante. Dessa base aqui. Vai ser muito útil pra mim. E ela foi somente no valor de 12 reais. A base da Vult. E eu gostei muito do... Da consistência da base. E eu gostei bastante. Não é uma base oleosa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não tem. De cosméticos. Foi só isso, meninas. Agora, vamos para roupas e sapatos. Em breve, irei tirar o meu aparelho. Bom, vamos aqui. Ka Edu. Vamos pra Ka Edu primeiro. O que que eu comprei? O que que eu comprei na Ka Edu? Eu comprei, pra mim... Uma coisa que eu tava querendo muito. Que eu acho que eu vou ter que levantar aqui pra mostrar pra vocês. Macacão jeans. Ele é cinza escuro. Olha que lindo que... Ó. Essa é a cor dele. Ó. Tá? Aqui, ó. É o negócio onde vai. Na Ka Edu. Ó. E aqui... A barra dele é uma barra... Até que ela dá uma apertadinha assim no tornozelo. Ele é dessa marca aqui, ó. Cadê a marca do Macacão? Meu Deus. Olha, até a marca. Vise Jeans. Seja essencial. The Nink Collection Woman. Então, atrás dele é assim. Ele ficou muito perfeito no meu corpo. Atrás dele tem bolso. E aqui na frente também tem bolso. Aqui, ó. Pra mim teve que ser o tamanho 40. Por que não? O... A moça da loja tá estranhando. Nossa, tamanho 40. Você não usa 36? 38? É porque ele... Ele... O modelo dele é pequeno. Desse... Desse macacão. É pequeno. E... Eu me apaixonei por ele. Ele foi no valor de 129,99. Eu... Nossa, ele é muito lindo. Vou tirar foto com ele. Vou postar no... No meus stories. Vou postar no meu estregando. No meu Facebook. Tá bom? E... Como eu já falei. Vou deixar... É... Aqui embaixo. No... Na... No bloco de informações. As minhas redes sociais. Por favor, me sigam. Que eu vou vir com novidades por aí. Tá bom? A partir do mês de setembro. Vai vir novidades. Eu não vou contar essa novidade agora. É... É pra minha... É da minha carreira. Tá? A minha vida profissional. Só que... Independente. Não é... Isso não inclui nesse vídeo agora. Mas... Muitas coisas vão mudar. Muitas coisas vão mudar. Então, eu amei demais esse macacão. Demais, demais. Muito lindo. Muito lindo. Da Kaidu. Ah, eu esqueci de mostrar pra vocês acessórios. Eu comprei pra mim essa... Ela não é ouro original, né? Essa correntinha aqui, ó. Essa parte aqui é aquela que fica bem encostadinha no pescoço. Que eu gosto. Ela tem a letra M. Né? De Mariane. Lógico, né? A letra M. E ela vem com esses caimentos que eu acho lindo. E eu gosto sempre de usar assim, né? Com um blazer preto, né? Que eu tenho... Aí, às vezes, dá pra usar assim um top ou blazer por cima. Aí fica bem bonito. E o brinquinho pequeno, né? Da mesma cor. E eu achei lindo essa... Essa corrente. Achei muito delicado. Eu ainda achei com a letra do meu nome. Ai, que lindo. E eu comprei nessas lojinhas. Olha só. Mas você tem que tomar muito cuidado. Porque ela enrosca uma na outra. E aconteceu isso outro dia. E ela foi no valor somente. Eu ainda vou comprar pra mim uma... 18 quilates e tudo mais. E ela foi somente 12 reais. Bom. Vamos continuar. Então, deixa eu mostrar aqui de novo, ó. Que bonitinha a correntinha. Eu gosto dessas coisas que tem nome. Eu acho bacana. Acho legal. E... Ai, não me irrita não. O cabelo me irrita a franja. Bom. Então, vamos continuar aqui com as comprinhas. Kaidu, continuando. Eu comprei essa blusinha aqui, ó. Ela é meio... Um pouquinho cropped. Eu comprei ela pra usar por baixo do macacão. Ela é branca. Com golinha alta. E eu amo. Dá super um charme diferente. A minha teve que ser o tamanho M. Ela também é da Kaidu. Ela é da marca Fashion. É uma marca que eles vendem. Ela foi no valor de 20 reais. Foi na promoção. E ela super fica muito bem no corpo. E eu já... E ficou muito bem com o macacão. E eu gosto dessas blusinhas, assim. São... São muito boas. Muito... Eficientes. Eficientes. Quer falar? Não sei. Ai, não sei. Muito bonitinha. E ela é golinha alta. Também dá pra usar, né? Com outros looks. Mas eu comprei ela principalmente pra usar por debaixo do macacão. Na Kaidu. Kaidu. Bom, continuando com a Kaidu, meninas. Eu comprei... 17 minutos de vídeo. Eu comprei esse cardigan. Aqui. Ó. Ele é preto, comprido. Ele é muito quentinho. Muito... Ó como que ele é. As costas dele. Eu acho... Ele é muito lindo. Eu achei... Eu amei, ó. As costas dele. É assim, ó. Ele vem com esses... Eu adoro essas coisas assim, ó. Diferentes, geométricas. E ele tem uns negócios assim, ó. Ó. Uns negócios assim. E ele... É da marca Romântico. E de 80 reais na Kaidu, ele foi pra 39,99. A Kaidu, acho que todas as lojas estão em liquidação de roupas outono-inverno. Bom, eu amei. Só tem que tomar cuidado pra ele não desfiar fácil. Eu achei ele muito lindo. Usando com uma bota, uma calça jeans clara, até aquela blusinha por baixo. E eu amei esse cardigan preto. Eu tava atrás de um cardigan assim, quentinho. E eu gostei muito. Bom, aqui... Acho que eu vou jogar meu cabelo um pouco pra trás, que ele tá me irritando um pouco. Bom, continuando... É... Tá vendo lá? A minha parede lá atrás, ó. Eu sempre gravo às vezes pra vocês, né? Ali de trás. Continuando... É... Vamos agora pra... Besni. Eu comprei... Uma calça... Preta. Ela é uma calça, meio jeans, meio social. Ela é assim, ó. Olha só. Ela tem um botão aqui. Ela tem bolsos aqui. E atrás também. Ela é da marca Seven Whale. Eu gostei dessa etiqueta. Super diferente. Ela tem bolso atrás e ela tem o diferencial. Ela tem elástico no tornozelo. Ela não... Ela é cintura alta. Ela deixa o corpo maravilhoso. O meu tamanho foi o 38. E ela foi... Tá aqui, ó. A etiqueta. É porque eu já usei ela. Aqui, ó. Seven Whale. 38. A etiqueta dela. E na Besni, ela foi no valor de 80 reais. Na Besni. E ela fica... Dá pra fazer looks com essa calça. Ela fica muito linda no corpo. Eu amei essa calça. Amei demais essa calça aqui. E eu também vou tirar. Vou fazer looks e postar lá no... No meu Insta. Comprei pra mim um cinto de animal print. Ó. Ele é assim. Ele parece que tem uns pelinhos. Né? Ele é meio brilhoso, ó. Tá? Só que eu tive que fazer um furo a mais nele. Ele fica lindo com a calça preta. Um look em total black com esse cinto. Eu já fiz esse look. Tá? Eu vou postar looks de inverno. Já tá gravado esse vídeo. E eu tenho que editar esse vídeo pra... Pra poder postar. Então, eu amei esse cinto. É um cinto brilhoso de animal print. É uma gracinha. Muito fofo. Ele foi no valor... Na Besni, ele foi no valor de 25 reais. Bom, comprei... Pra mim. Depois eu vou mostrar a última... Depois eu vou mostrar a última... Tô sozinha em casa. E aproveito pra gravar. Blade, vem pra cá. Vem, Blade. Bom, vamos pra C&A. Essas comprinhas estão maravilhosas, meninas. Eu comprei na C&A. Essa t-shirt... Olha que coisa linda isso aqui. Essa t-shirt aqui, ó. Com esse leão na frente. Ela é cor mostarda. Ele é o leão... É... Não sei o que a amiga amiga falou. É o leão da tribo dos hippies. Olha que lindo isso. Ele tem o filtro dos sonhos embaixo. Muito bonito. Nossa, gente. É muito bonito. Eu amo estampa de bichos. Amo. Sou apaixonada. Eu amo os animais. Acho que por isso que eu amo... Principalmente estampa de tigre. Leão. E eu achei ela muito linda essa t-shirt. Muito linda. Eu peguei o tamanho M. É clock house. Aqui, ó. Peguei o tamanho M. E ela foi no valor de 26 reais. Na C&A. Atrás dela é normal. E eu pretendo fazer um look com aquela calça preta e tênis. Vai ficar muito bonito. Olha que lindo. Ai, eu amo. Eu amei demais. Olha, imagina uma tattoo desse. Imagina o valorzinho, né? Da tattoo. Muito bonito. Muito bonito. Eu amei essa... Essa t-shirt aqui da C&A. Deve ter outros desenhos nas C&As, né? Na C&A da cidade de vocês. E então a C&A sempre inovando com coisas diferentes e tudo mais. Bom, agora eu vou pra mais uma comprinha da C&A. Que eu também me apaixonei por isso aqui. Eu já tinha ido na C&A ver essa saia. Aí eu consegui comprar ela. É uma saia de cobra. Com o desenho de animal print de cobra. Essa saia, ela não é muito curta. Ela não é... É um... Um comprimento ideal. Tá? Ela tem uma estampa bem gostosa. Ela tem zíper atrás. E ela é da Clock House. E eu amei demais essa saia. Eu vou fazer look postar no meu Insta. Ela foi no valor... Ela é tamanho 38, o meu. Ela foi 70 reais. Na C&A. Eu me apaixonei por essa saia aqui. Ela fica muito maravilhosa no corpo. Muito maravilhosa. Última comprinha de roupa também na C&A. Eu comprei essa t-shirt... regata desse desenho aqui desse tigre. Olha que... A ceia arrebenta nos looks, né? Não aguento isso. Olha que maravilhosa. Olha que lindo. Ela tem esses... Ela é abertinha, bem aberta. Ela tem esses... Esses strass do lado. E ela fica linda usando com aquela saia também. E ela tem esse desenho aqui, ó. Desse tigre. Ela... A minha teve seu tamanho P, porque ela é comprida. E ela foi no valor de 50 reais. É... Tem que comprar um top pra usar. Um top preto pra usar por baixo. E fica bem bonito. Eu amei. Amei, amei, amei essa t-shirt. Muito diferente. Muito linda. E eu vou postar... Eu vou postar... Look com ela também. Muito bonita. Agora vamos pra última comprinha do vídeo. Que eu... Eu me apaixonei. Foi amor à primeira vista. Eu amo tênis. Então, já até falei, né? Sou apaixonada por tênis. Quem conhece essa marca aqui? Kiss. Olha... A caixa é linda, né? Eles já estão no mercado há muitos anos. E eu comprei... Esse tênis... Da Kiss. Pra mim. Olha que linda a caixa. Maravilhosa. Esse tênis... Aqui. Da Kiss. Ó... Escrito aqui. Kiss. Fashion Love. Olha, aqui deveria... O mesmo que tá aqui, deveria ser aqui do lado, né? E aqui deveria ser alguma coisa escrita em preto. Kiss. E ele... Pensa num tênis confortável e estiloso. É esse daqui. Gente, parece que eu tô nas nuvens quando eu tô... Além dele combinar com tudo. Parece que eu tô nas nuvens quando eu tô com esse tênis. Ele foi o tamanho 35. Ele foi no valor... 149. 150 reais. Eu comprei na Besni. Esse tênis. E assim... Eu bati o olho... Ele é meio de... Veludo. Eu bati o olho nele, né? Na verdade, eu queria um Vans. Só que o Vans é uma coisa, assim, que todo mundo usa. Então... Eu pensei... Não, eu vou comprar um tênis diferente, né? Que eu não vejo, não pedo. E eu comprei esse da marca Kiss. Eu já tive tamanco... A marca Kiss é uma marca de surf. Surf e skate. Eu já tive tamanco de surf da Kiss, ó. Durou décadas. E eu... Nossa, eu me apaixonei demais por esse tênis. Não me arrependi de ter comprado. E foi assim, ó. Gostei muito mesmo. Kiss. Então, aqui fala, ó. Parabéns. Você acabou de adquirir um produto de qualidade. Produzido no Brasil. Nossos produtos passam por um rigoroso processo de controle de qualidade. Proporcionando inteira satisfação. É verdade, Kiss. Kiss, me acha aí, ó. Patrocina aqui a blogueira Mariane Piva, por favor. Tá bom, meus amores? Se vocês me acharem aqui, ó. Calçados Kiss. Aqui, ó. Vou entrar no Insta de vocês, tá bom? Então, ó. Kiss. Eu sou apaixonada pelo sapato de vocês. Então é isso, meus amores. Acabou o vídeo. Tá? Tem umas coisinhas que eu estou precisando comprar. Depois eu mostro em vídeo pra vocês, tá bom? São pouquinhas coisas. E espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo meu, tá bom? Como eu falei, não esqueçam de se inscrever no meu canal. Ativarem o sininho. Deixarem o joinha de vocês. A opinião de vocês. Tá bom? E me sigam no meu Instagram. P.MarianeCristine. Meu Facebook. Mariane Piva. Tá bom? E as outras informações estarão no bloco de informações, meus amores. Até o próximo vídeo. Até a próxima novidade. Que eu acho que eu vou postar ou vídeo de produtos de cabelo. Ou é o vídeo de looks que eu fiz. Eu amei o vídeo de looks que eu fiz. Que eu me divirto com vídeo de looks. Ou então eu tenho um vídeo de make que eu preciso editar de novo. Preciso postar esse vídeo. Ele tá guardado. Ele tá na memória do tablet. Do meu tablet. Eu preciso postar esse vídeo. Eu preciso editar ele porque ele tinha ido tudo errado pro YouTube. Eu vou ver se eu consigo editar ele essa semana. Ou então no final de semana. Um grande beijo. De Mariane Piva. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.